Fala galerinha, beleza? Eu sou o Davi e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje galera, eu vou gravar um vídeo aqui de Lego Jurassic World. O jogo da Lego, gente. Deixem muito like. E gente, eu vou continuar a terceira parte do vídeo, se não me engano. Vamos aqui jogar o que faltava, né? Algumas outras partes do jogo. O meu objetivo era tentar fazer esse jogo, né? Uma minissérie, né? Vamos aqui para... Centro de Jurassic World, no caso. Vamos aqui, gente. Aí, a gente tem que empurrar essas alavancas para ele estravar o portão. Aí. Eita. Também é fogo. A gente tem que mirar, gente, nesse gancho. E puxar. Eu, o Karim, conseguiu passar de moto. E agora a gente tem que construir uma ponte. Isso mesmo. A gente construiu uma ponte. Aí, vamos farejar até encontrar. Onde é que eu vou? Aí, farejando aqui. Aí, vamos para cá. E conseguimos encontrar algo. Ah, gente. Mas, é para a gente conseguir passar para a próxima fase. Que legal. Olha. Pronto. Agora, nós vamos conseguir passar para a próxima fase. Encontramos algo. Ah, gente. Agora, a gente vai ter que salvar esse carinha. Dois caras, na verdade. A gente vai ter que salvar. Eita, a gente... Ele está com medo do dinossauro. Eita. Vamos ter que pular nesse... Bando de lama, gente. Construirmos parecer um pula-pula, um tripulinho. Aí, foi. Temos que segurar no botãozinho para conseguir passar. Eita, conseguimos. Eita, conseguimos salvar a primeira pessoa. É tipo um foguete, gente. Pronto. Conseguimos salvar a segunda pessoa. Eita, eita. Conseguimos. Vamos conseguir. Pronto. Conseguimos, gente. Salvador de nossa aula. Mais uma pessoa salva. Eita. Vamos mergulhar de novo aí. Pronto. Fizemos uma escada, gente. Para subir. E conseguir. Subir ali. Eita. A gente tem que apertar no botão várias vezes. Seguidas. Temos, gente, que... Eu vou tentar passar aí. Mas agora eu não sei como eu vou passar. Aí. A gente conseguiu ativar o modo invisível. Pronto. Pronto, gente. Mas como é que eu vou passar? Eu acho que tem que fazer alguma coisa ali. É, tem que fazer... Alguma coisa para... Conseguir passar e se protetar talvez o dinossauro. Conseguimos encontrar o fóssil lá. Eita, gente. Conseguimos derrubar o dinossauro. Vamos agora apertar no botão para conseguir subir, né? Estamos pulando. Vamos subir aqui. Eita, gente. Eita, o dinossauro pegou ele. Deixa o like, galerinha. Para a gente poder gravar mais vídeos aqui. O Blue pegou ele. Eita, gente. Por causa de ele sentir uma sujeira. Pegue-me. Vamos ver aqui. Os personagens que eu tenho não é um... Oh, o cheiro é para os personagens. Eu sou muito burro. Vamos ver aqui. Perry, ele está começando. Coloca seu stun-rival. Eu vou ficar invisível. Talvez este aqui... Acho que por que... Não, não adiantou. Não, não adiantou. Não adiantou. Não, não adiantou. Não, não adiantou. Ele tá atacando um bocado de objetos, gente, na gente. A gente tem que atirar nele. Só que é muito rápido, gente. A gente tem que ter uma mira muito boa porque ele passa muito rápido. Consegui agora atirar no ar. Eita, a gente pegou um caminho diferente. Será que vai acontecer isso? Eita, outro dinossauro, gente. Dois dinossauros, eu acho. Não, é só um. A gente vai ter que atirar nesse dinossauro pra conseguir. Eita, conseguimos. Eita, mais um dinossauro. Eu sabia que tinha dois. Aí, gente. Eu tô até chegando muito perto do carro. Sei que vai ter mais dinossauros. Eita, gente. Mais um dinossauro aqui. Nossa, velho. Eita, dessa vez ele conseguiu. E chega... Caso ele chegue no carro. Mais um dinossauro aí. Ali. Acho que a gente tem que acabar com a vida de todos os dinossauros. Eita, mais um dinossauro aqui. A gente tem que acabar com todos. Vamos. Eita, agora tem um dinossauro no capô do carro, gente. Olha pra isso. Tem um dinossauro no capô do carro. Nossa. Eita, gente. Vamos ter que atirar, gente. A gente tem que mirar direitinho e atirar. Eita. Eita, gente. Acho que a gente vai conseguir, gente. Eita, gente. Terminou essa fase. Gente, então. Eu vou acabar o vídeo por aqui. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixe muito like. Se inscreva no canal e ative o sininho, gente. Para ter muitos vídeos aqui. Eu vou ficar por aqui. Se vocês querem, gente. Comentem bastante. Outros jogos da Lego. Existe um jogo do Star Wars da Lego, gente. Que ele não precisa pagar nada. Pode ser, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí